Ó, eu vou fazer um vídeo aqui porque eu quero mostrar um negócio, duas coisas, uma coisa que os caras falam na rádio, primeiro eu vou mostrar o Coreto, porque o Coreto, esses dias teve show lá, tava tudo coisado, agora já voltou, os moradores já voltou lá pro Coreto, e outra coisa, um cara falou que da rádio que vem aqui, toda vez que ele vem aqui o Zé tá daquele jeito ali ó, ele nunca viu o Zé sentado na mesa jogando, ele falou, por que que toda vez que eu vou lá o Zé tá em pé? É, quando eu sinto na mesa eu jogo, é porque quando o cara sai ele entra pra jogar, daqui a pouco ele já perde e sai, o parceiro dele é o Nagoya, é o Nagoya? É, olha o Nagoya lá, cara do Nagoya, e aí Nagoya? O Nagoya parece o mestre Yogo aí do Kung Fu Panda, o César tava suspenso pelo departamento jurídico da mesa, né, ele não podia jogar, com máscara, por que que os caras chamam o Patrick de máscara? Foi o Cê Toninho, que pôs o apelido do Patrick de máscara? Tá vendo o Cê Toninho, como você é? Pode, 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 Ô Jair, devido às últimas atuações do Zé, ele ainda tá no top 3, não? Não, não, você tirou ele? Não, Jair, virou bagunça daí também, quem que é agora no lugar dele? Eu tava ele ali, o Ceará e a Elisa, aí eu queria... Ele lá, o que? O Ceará? Tá no lugar do homem, é. Eu sou obrigado agora, tirar o Zé... E colocar o Patrick. Coloca o Japão dele no meu lugar. E vou aí colocar o Nagoya hoje. Nossa, é? Só oi. Só oi. Ô Jair, esse seu top 3 aí tá muito desvalorizado. Pavarotti é banco no seu top 3? É. Aí, tá vendo, Zé? Pavarotti é banco no top 3. E a reciclagem? Quem vai pra reciclagem aí? Olha, vai... Pedro, Nagoya... Vai bastante gente, viu? O Zé? O Zé? Ô, o seu Pedro não joga bem? Joga bem, seu Pedro. Ele joga ao som da música. O seu Pedro joga por música, Zé. Olha lá, ó. Joga por música. Bom, gente, aqui na praça esse dia teve show Vocês viram aí, né? No Coreia não tinha ninguém Agora no Coreia voltou os moradores Acho que levou os moradores pra algum hotel, alguma coisa Os caras voltaram lá, tá tempo de chuva Acho que lavaram as coisas e tá lá pra arrumar, pra secar Se você quiser vir na praça tirar foto no Coreia, você esquece, viu? Tem que pedir permissão pro pessoal lá pra poder entrar Pedir a chave, tem que pedir a chave, né? Você tá mandando isso aí pra quem? Tô falando aqui no vídeo Quem for ver vai saber Põe no Facebook pro pessoal de Bauru e põe no YouTube É a principal praça da cidade O cartão postal, é cartão postal, né? É, cartão postal Tá mais pra cartão postal do que pra cartão postal Isso aqui, viu? Isso aí é a quentinete do prefeito Ah, é? Ah Eu quero só ver no tempo das campanhas políticas Se os caras vão deixar isso aí, ó O que eles vão fazer? Ó, onde a hora começou a chover aqui? O que vocês fizeram? Pararam Vocês não foram lá, não? No Coreia? Vocês foram lá no Coreia? Não foi nada Mas lá o vento molha tudo Ah, não adianta, né? Pode crer Ali é a árvore dos eletrônicos Ali é onde os caras vendem os eletrônicos, ó Árvores dos eletrônicos da Praça Rui Barbosa Pedrão, olha o Pedrão Eletrônicos de origem, ninguém me ame-se Vou apresentar os caras Ah, o Osvardo O Pelé é da mesa O Osvardo O Osvardo é o melhor jogador da mesa Eu tinha que estar no top 3 do Jair O Jair nunca coloca você no top 3, né, Osvardo? Eu sei que não quer Ah, não é muito fácil O Svardo já ganha Ah, é? Aí, ó Tá vendo? Osvardo senta, ganha, levanta Diferente do Zé Que senta, perde, levanta A diferença do Zé pro Osvardo Que o Osvardo senta, ganha e levanta Ele levanta o que ele quer O Zé não O Zé senta, perde Aí tem que levantar Porque quem perde tem que dar lugar, né? Tem que dar lugar Tem um macaquinho que mora nessa árvore aqui Mas hoje nós não vamos ver ele, não Vejam quando ele tá aqui no chão Aqui, coisando Mas tá sossegado Aqui é a praça da Rui Barbosa Da cidade de Bauru Final da Final não, né? Corta ela no meio do O Uau Uau tá lá do outro lado O Uau Uau O Cid Moreira Ele faz lanche lá O Uau Uau Cadê o Uau Uau? Ai, dá pra ver o Uau Uau daqui, mano Cadê o Uau Uau? Ai, o Uau Uau Aí lá, de camisa branca Cadê? Esse de camisa branca aí é o Uau Uau Grande, o Uau 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 Lanches Uau Uau Lanches Faz patrocínio com o Zé lá na rádio Hoje não vai ter nenhuma briguinha, nada Aqui na praça pra nós filmar? Já fez o jogo da semana? Não O Toninho ainda está com aquela mania de dar carta para os adversários e nada para os amigos? Ah é? Milagre hein Toninho? Oito? Jogou quantas? Ganhou oito e jogou duas, essa é a terceira Você viu Jair? Você tem que pôr o Toninho no top 3 Ele disse que ganhou oito, mas jogou só duas Essa é a terceira Ah, semana inteira, então está certo Toninho sabe fazer conta bem, Toninho Está fazendo conta bem, Toninho Bom, eu fiz o vídeo só para mostrar o Coreto O Coreto está sendo ocupado nesse momento Os caras do Lula livre Mas beleza É isso aí pessoal Tem uma piscina ali no fundo Mas ninguém nada na piscina Porque está frio e porque não tem água Nossa esperança é o Pedro É isso aí meu povo galerístico Essa é a praça em dia normal É, hoje é Olha, truco Segura Dois, três, quatro, cinco, seis Ai, deu sinal de dois Ele não falou dois Bom, vou fechar o vídeo que eu queria só mostrar a praça para vocês E o Coreto está ocupado Já era Dois, três, quatro, cinco, seis Dois, quatro, cinco, seis Quase até o Coringa Quase até o Coringa